Você já parou para pensar por que tem gente que chega longe, mesmo largando quilômetros atrás e desafiando todas as probabilidades, vence batalhas impensáveis e realiza feitos incríveis? Já se perguntou por que, por outro lado, a maioria das pessoas ficam pelo caminho e aceitam um destino qualquer, longe do que sonham, ainda que sejam mais inteligentes e estejam bem preparados do que as demais? Pensando nisso, cheguei a uma conclusão bem simples. Isso acontece porque alguns de nós não desistimos, nem mesmo nos dias escuros, nem mesmo quando estão no mais árido deserto, nem mesmo quando percebem uma sucessão de más notícias, nem mesmo quando o universo parece conspirar contra. O motivo pelo qual boa parte das pessoas fracassam é porque elas param. A chave para vencer, seja em qual projeto for, é, portanto, ser imparável. Mas o que é isso? Bem, antes de dizer o que é ser imparável, vou dizer o que não é. Ser imparável não é ser invencível, incansável ou uma espécie de super-herói moderno. Ser imparável não é ser teimoso, cabeça dura, alguém que nunca muda os caminhos de sua vida. Ser imparável não é ser rico, ocupar um bom cargo, ter fama, estar nos livros de história. Ser imparável não é ser menos humano e mais máquina. Ser imparável é ajustar a rota da vida com humildade e consciência das próprias limitações, reinventando-se e persistindo até chegar ao destino que idealizou para si, mantendo a integridade no percurso. Retomar os desafios após algumas pausas, em vez de engavetá-las para sempre, parar de remoer o passado, seguindo em frente, apesar das imperfeições e vulnerabilidades. Mais que isso, é compreender que essas fragilidades não são fonte de força e coragem, é semear inclusive nos períodos de seca e escassez. É, enfim, reconhecer-se humano, cheio de falhas e vulnerável à tristeza e ao aborrecimento, mas capaz de ir em frente, avançando bastante um dia, menos em outro. Ser imparável é aceitar as dificuldades sem usá-las como justificativa para desistir do que é importante para você. As prioridades podem mudar, é claro, mas se isso acontecer, o imparável não desistirá das novas. E como ser imparável? É acreditando em seus sonhos, em sua capacidade, a verdade palpitante no coração e nas razões que levam você em busca do atingimento de metas, objetivos, grandes realizações. A confiança, a paciência, a fé, a perseverança e o trabalho duro e planejado separam os bem-sucedidos dos fracassados, estes que são verdadeiros devotos de crenças limitantes e descrentes de seu potencial. Pessoas assim pararam por nem terem estômago nem espírito para enfrentar grandes batalhas. Apenas os fortes e imparáveis vencem. Para ser imparável, você precisa agir. Comece com pequenos passos, caminhando devagar. Aos poucos, vá acelerando, acelerando, até perceber que já está correndo rápido. Não diminua seu ritmo. Quando o percurso permitir, foi. Ah, é claro que saber o tempo certo para passar de um movimento a outro, e ainda aprender a lidar com a necessidade de eventualmente realizar pequenas tarefas e, talvez, repetir pequenas ações, tudo em prol de um projeto maior. Devo alertar que, nessas horas, poderá agir uma vontade muito, muito forte de parar, de desistir, de simplesmente sentar e chorar. Seja resiliente, seja durão. Transporte do coração para a mente as razões maiores de seus sonhos. Família, conforto, estabilidade, status, poder. Um ótimo salário, valiosos benefícios sociais. Para ser imparável, temos de aprender a administrar com tranquilidade os fracassos e os sucessos, os quais, sejamos francos, também são muitos. Não há como se tornar o imparável sem uma boa parcela de ousadia. Além de coragem e indisposição para tentar, errar, tentar de novo, sempre e continuamente, até obter sucesso. Mesmo quando olhamos para o horizonte e não enxergamos nada de bom chegando, não podemos pensar em desistir. Não devemos nos entregar ao desânimo. Embora eu saiba, por experiência própria, que a vontade de jogar tudo para o alto vem forte e poderosa. Digo e repito, será hora de respirar, endireitar a coluna e seguir o plano. Se a vida da pessoa que você mais ama no mundo estivesse em perigo, o que você faria? Qualquer coisa não é verdade? Continue pensando assim, apenas direcionando toda essa energia para suas próprias necessidades que você há de se tornar imparável. Na verdade, você já sabe como ser um. Já tem dentro de si a força necessária. Afinal, foi criado pronto para resolver todos os problemas que aparecerem em sua vida. Os instrumentos para ajudá-lo a vencer o desânimo, a tristeza, a desilusão estão todos aí, dentro de si. Basta acessá-los. Você foi projetado para se tornar imparável quando descobrir o que é importante para sua felicidade e dos que o cercam. Nada impede que mude a rota para chegar ao seu destino. E, naturalmente, pode sim se sentir cansado e desanimado. Pode até dar uma pausa para refletir e respirar. O que você não pode é parar, em definitivo, de tentar, de buscar e perseguir. O verdadeiro imparável está sempre evoluindo. Quando chega a um destino, parte para outro, não por arrogância, mas por querer sempre melhor dia após dia. Nada nem ninguém pode impedir o imparável de realizar seus maiores sonhos. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo motivacional gratuito? Faça parte do nosso grupo oficial do Telegram. Clique no primeiro link da descrição e tenha acesso imediato a conteúdos exclusivos de motivação, mentalidade e riqueza que vão te ajudar a criar uma vida extraordinária. Te aguardo lá! Tchau! 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 Tchau!